É sempre muito triste ver alguém muito jovem partir. Já de passos, de apenas 34 anos, era como muitas brasileiras e brasileiros que sonham em ser influenciador digital. Nas redes sociais, somando todas, ela tinha mais de 100 mil seguidores e fazia vários comerciais para pets, para frutas, para lojas em Salvador, Bahia. E fazia muito sucesso. Infelizmente, essa semana, com apenas 34 anos de idade, ela faleceu. Inesperadamente, foi internada em um hospital por complicações de uma anemia falciforme. Pois é, infelizmente, ela partiu. De forma tão inesperada que muitos fãs e seguidores não acreditaram que ela tivesse partido. Em suas redes sociais, uma nota foi enviada para os amigos e fãs. Venho por meio dessa nota, por respeito aos seguidores e parceiros, comunicar que Jeanne, infelizmente, nos deixou. E vai deixar, claro, muita saudade. 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 E vai deixar, claro, muita saudade.